Todo mundo fala em natureza, mas será que a gente sabe do que a gente está falando? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. A natureza, para Nietzsche, é uma constelação de forças de criação, e a natureza se dá como uma multidão de relações de forças. Porém, para Nietzsche, o ser das forças é plural e relacional, ou seja, não existe uma força em si mesma, e nenhuma força é isolada. Uma força só existe em relação a outras forças. Todos os seres na natureza só existem em relações, e a gente não pode explicar um ser sem recorrer às suas relações, tanto internas como as relações com outros seres. Dessa forma, a gente tem que interpretar tudo o que acontece, todo o movimento, como devir, como um estabelecimento de relações de grau e força, como uma luta. Nessa luta, a única certeza que a gente tem é do movimento, da diferença. Para Nietzsche, não há o ser estável no tempo, assim o devir, e por estarem as forças em constante movimento e devir, elas se transformam sempre, também, constantemente. As paixões, Nietzsche entende como forças também. A moral, ela quis extirpar as paixões. A moral valorizou a razão acima das paixões. Ela criou uma hierarquia entre o corpo e espírito, onde o corpo deve ser castrado das paixões, dos sentidos, de tudo que remeta à ideia do corpo físico. Diz Nietzsche, citação, A moral antinatural, isto é, toda a moral ensinada, venerada e predicada até agora, se dirige contra os instintos vitais e é uma condenação já secreta, já ruidosa e descarada desses instintos. Quando se diz, Deus vê dentro dos corações, diz-se não as aspirações internas e superiores da vida e se considera Deus como inimigo da vida. O santo que agrada a Deus é o castrado ideal, a vida finda, ali onde inicia o reino de Deus. Termina a citação de Nietzsche. Então, toda a moral contra a natureza é um tipo de valorização da vida, sim, mas de que tipo de vida? Que tipo de vida é valorizada nessa moral que vai contra uma ideia de natureza? Segundo Nietzsche, é um tipo de vida decadente, debilitada, fatigada, cansada da vida. É a vida da pessoa que não tem mais força de vida, que com relação aos outros tem ressentimento. O ressentido sempre culpa um outro, para o ressentido o mundo é mal e a culpa é de um outro ou dos outros. A moral contra a natureza também é uma moral dos que têm má consciência. É um outro termo de Nietzsche. A má consciência é quando a pessoa culpa ela mesma pelo mundo ser mal. Ela carrega esse peso do mundo e acha que ela tem essa culpa. A culpa é dela pelo mundo ser mal. A natureza entendida como moral, ela sempre vai, esse entendimento sempre vai levar a ideia de que existe a maneira certa de se viver. E a culpa por não estarmos vivendo dentro dessa suposta maneira certa de se viver, ou é do outro, como é no caso da acusação do ressentido, ou é minha culpa, como é o caso da autoacusação, da pessoa que tem má consciência contra si própria. A vontade de um mundo perfeito fez com que a cultura dominante caluniasse esse mundo, querendo um outro mundo no lugar. Ao invés de lidar com as forças em luta no mundo, a visão da natureza como moral fez com que as pessoas enxergassem partes de si mesmas como problema. As paixões foram colocadas como problema, como mal, os sentidos também, todo o mundo do corpo e o mundo material foi colocado como mal. A razão e a alma, por outro lado, seriam os meios de salvação. A natureza como materialidade e com ela também nosso corpo, paixões, foram diminuídos, foram condenados, caluniados. Ou seja, Nietzsche propõe uma reavaliação, um repensar dos valores. Para isso, a gente não pode mais cair na supervalorização da razão em relação às paixões, ou da alma em relação ao corpo. A ideia de que o mundo pode ser governado pela razão, por uma razão que seria dominante sobre todas as paixões, e além de uma ilusão, é uma busca que criou tipos decadentes, tipos desejosos de pôr fim ao mundo, de corrigir o mundo com base num ideal, numa ilusão metafísica. E o Michel Foucault mostrou como diferentes modos de compreensão da natureza estão ligados a diferentes modos de relação com o saber e com a produção de subjetividades, ou o que ele chamou de práticas de si. E o que ele ressaltou é como os discursos metafísicos sobre a natureza se ligam a saberes e a subjetividades normatizadas, ou normalizadas. Quer dizer, a normalização, a conduta de corpos e de modos de pensar, de agir, de sentir, vem junto com expectativas de performance. Existe a normalização da suposta maneira certa de se viver, de agir, de pensar, etc. E a gente é recompensado ou punido socialmente, politicamente, economicamente, etc. Se a gente pensa, vive, se a gente age dentro dos padrões considerados como norma, normais ou normas, leis, etc. O discurso sobre a natureza, o que é considerado ou não natural, é normalizado nesse sentido de que faz parte das formas em que saberes são produzidos, relações de poder se reproduzem, e sujeitos são recompensados ou punidos, ou tratados, ou educados, etc., para serem mais ou menos naturais. Algumas partes de nós mesmos, ou de nossas vidas, são consideradas naturais ou não, e podem ser, por isso, valorizadas positivamente ou negativamente. Por exemplo, ser natural pode ser equacionado a ser animal, e em nossos discursos dominantes, ser animal geralmente aparece como ser inferior. É necessitar de uma intervenção para se humanizar, tornar-se humano e menos animal, como se humano não fosse também animal. Enfim, ao olhar para o conceito de natureza em Foucault, você não encontra um conceito fixo. Você encontra Foucault trabalhando os conceitos como eles vão mudando, conforme a história vai mudando. Como ele foi utilizado em diversas combinações de saber, poder e subjetividade. Onde a noção do que é natural ou não é, do que precisa ser normalizado, disciplinado, governado, pode sê-lo, seja para afastar um sujeito da natureza, ou seja para realinhar um sujeito com a natureza. Quer dizer, na história do conceito de natureza, ele nunca foi fixo. A gente não tem uma natureza em si mesma, e sim um jogo de verdade sobre o que é natureza, que inclui todos os dualismos que ela traz, tipo natureza e cultura, o biológico e o psíquico, a alma e o corpo, etc. Onde você sempre tem também, como em todo jogo dualista, você tem uma supervalorização de um lado em relação ao outro. Então, na nossa cultura dominante, você tem a supervalorização de uma ideia de alma em relação à ideia de corpo. Isso vem lá, traz, Nietzsche vai dizer que isso foi reforçado pelo cristianismo, só que vem lá de Platão, a ideia de ideia, contra a ideia do corpo ou da matéria, a ideia seria superior ao corpo, etc. Isso, para Nietzsche, já é caluniar a natureza. Um tipo de calúnia contra a vida. Ao invés de buscar uma metafísica da natureza, o Foucault mostra como a metafísica opera nos mais diferentes discursos e práticas, produzindo o conceito de natureza na prática, nas relações entre saberes, instituições e produções de subjetividades. Enfim, natureza é um conceito longe de ser fixo. Há culturas no mundo, inclusive, que nem criaram o conceito, porque elas não criaram também um dualismo entre ser humano e natureza, ou natureza e cultura, como foi criado pela cultura ocidental dominante, que vem jogando esse jogo de verdade há muito tempo. Inclusive, eu recomendo ver um outro vídeo que eu fiz, que se chama Jogos de Verdade Dualismos, que trata um pouco essas questões de como operam dualismos como jogos de verdade. Bom, pessoal, agora eu preciso que vocês comentem, perguntem no Facebook ou no YouTube, para eu poder entrar numa conversa com vocês. Essa é uma imersão em Nietzsche e Foucault, é uma conversa através de vídeos, onde as questões trazidas por vocês eu trago ao debate, além de trazer outras questões, como foi feito hoje. Até a próxima quinta.